O que o Halisson tá falando, que no jogamento uma defesa queria que uma vítima testemunha abraçasse um réu, o juiz que não deixou. Sim. O circo é pior do que a série, então. É, isso tá retratado no documentário da Globo Play. Ah, o da Globo eu não terminei de ver. Puta que pariu. É, é o que a gente falou agora há pouco, né? Tem uma dose de deboche aí, né? Tem uma dose de parece que... Foda-se, eu vou tirar um sal da cara de vocês, vou mostrar que não vai acontecer nada. E o que tá em jogo, e assim, o que tá em jogo não é a nossa saúde em nenhum momento, né? É custe o que custar pra ele se defender, literalmente. Não importa quem vá ferir, quem vá atingir. E a gente, essa violência, ela entra na nossa alma direta, sabe? Esses deboches, eles não... Eles nos ferem. E a nossa saúde vai junto. E a gente tem familiares adoecendo, a gente tem sobreviventes adoecendo. E é uma luta constante contra isso, pelo mínimo de dignidade, sabe? Que a gente esperava ter. Então... A gente... É foda, viu, cara? É foda. Dá vontade de falar umas coisas aqui. Que a gente sabe que se a gente falar, vai a gente pro Banco dos Reus, né? Então, dá vontade de falar muita merda aqui. Mas é foda. É difícil. Tudo aqui é muito difícil. Quando você fala da vida de vocês, só registrar uma coisa. Vocês não estão lutando só pela vida de vocês, ou pela família de vocês, ou por uma indenização de vocês. Quando vocês conseguirem punição pra isso, vocês vão ter salvado milhões de vidas de pessoas irresponsáveis que colocam outras pessoas em formas irresponsáveis dentro de casas noturnas ou qualquer tipo de ambiente. Então, não é só pela de vocês. É uma luta pela dos filhos de quem está assistindo. E talvez até pela do filho dos juízes, que julgaram isso da maneira que julgaram. E até pelo filho dos réus. Até por isso. É essa a dimensão. A gente tem consciência disso. E a gente vai punir todos que for necessário e atraso. A gente quer a condenação de absolutamente todos. A gente quer a reparação disso nesse formato mais próspero que vai além da nossa vida. Além da nossa existência aqui. A gente mira num horizonte que a gente sabe que a gente não vai estar lá. Por isso que a gente quer perpetuar as formas de contar essa história, pra que elas não se acabem com a gente indo embora. Qual é o próximo passo? Em que momento estamos agora desse processo? Agora é buscar a reversão dessa anulação. Já entraram? Sim. Isso o MPJ entrou. Está no recurso. Então, está pra... Tem previsão disso ser... Pode ser a qualquer momento ou demora? Não, não. Não tem previsão, mas a gente acredita que esse ano vai ter... A posição que o nosso advogado nos passa é que esse ano vai ter andamento. Até metade do ano a gente vai ter alguma... Ah, mais seis meses. Alguma resposta. É. Mas existe gente que fala três anos, cinco anos. Tem isso, entende? É um futuro incerto. Mas essa pressão popular e indignação, ela auxilia a não deixar as coisas como estão. Então, fala pra gente. Eu não sei quantas pessoas vão ver no total isso aqui ao vivo. É um número e depois vai se... Isso vai viralizando. As pessoas vão assistir. O que é que nós, brasileiros, incomodados, revoltados com isso, a gente pode fazer por vocês? Olha, a gente tem pensado muito sobre como articular de forma organizada essa pressão, mas primeiro que a gente precisa que os tribunais superiores julguem esse recurso. Eu acho que é nessa etapa que estamos, o Tribunal Superior julgar esse recurso. E vou dar uma notícia também que pouca gente sabe. Deixa eu até lembrar o nome do observatório que existe. que tem um observatório que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2019. Esse observatório nacional tem o propósito de monitorar as ações de grandes tragédias, como Brumadinho, Mariana, Kiss. É um observatório nacional sobre questões ambientais, econômicas e sociais de alta complexidade e grande impacto e repercussão. É um nome extenso, mas é um observatório das grandes tragédias. Lá é um site onde se tenta ter o papel de monitorar, tanto em linha do tempo processual, de por onde estão as notícias relevantes sobre o andamento processual, mas de acompanhar e também de servir como instrumento de fiscalização do andamento desses processos. O caso da Kiss, a última notícia que se tem é do Covid, quando começou o Covid, em 2020. A última notícia que se tem da Kiss ali, nesse observatório, que deveria ter esse papel de manter constante monitoramento sobre as questões da Kiss, está parada no tempo ali, em 2020. E esse observatório precisa ser reativado para esse propósito, até para justamente a população ter acesso às informações, acesso ao andamento processual, acesso às faltas de resposta também. Mas acredito que talvez a grande pressão que deva ser feita é para que esse recurso seja julgado nos tribunais superiores. Tem alguma forma de a gente fazer algo popular, algo que a gente possa mobilizar pessoas que sejam online ou cada um através das suas mídias e tentar fazer algo mais enfático sobre isso? Se tiver, fala que a gente forma uma galera aí para ir atrás, cara. Liga aqui para os amigos influentes aqui, Thiago Leifert, Zico, todo mundo, e a gente faz. O que a gente pode fazer? A primeira coisa, olha, de fato a gente está conversando sobre isso e a gente está tentando entender o que é essa repercussão que está tendo. A gente está ainda absorvendo e ainda descansando dos dias seguintes, dos dias 27, sabe? A repercussão que você está vendo é ódio. A gente não tem isso estruturado de uma forma institucional. A primeira orientação que eu dou, no caso, é para pelo menos seguir as redes da associação, que é a VTSM27 no Instagram e a associação no Facebook também. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Como é que é? Como é que é? Como é que fala? É arroba AVTSM27. AVTSM27. Isso, que é o Instagram da associação, que é onde é... Isso, está certo. Onde é veiculada as principais fontes de informação da associação, assim, né? A gente tem pensado em fazer campanha de, tipo, julga esse recurso, anda justiça, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Só a gente não tem a, tipo, o que eu vou estar te falando aqui não é uma posição da associação ainda. Isso não, entendo, entendo. É uma posição pessoal quanto sobrevente, tipo... Mas eu acho que caberia, tipo, um julga esse recurso, um avança justiça, sabe? Para avançar no andamento desse processo, né? Para avançar nas respostas. Porque é o que nos cabe nesse momento processual, né? Enfim, é muito embrionário ainda a forma como a gente está entendendo essa repercussão e tentando manobrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.